Olá, boa tarde, você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira, dia 20 de setembro. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, aumentou o grau de alerta por causa do calor em algumas regiões do país. O aviso foi ajustado para vermelho, de grande perigo, em parte de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Minas Gerais, Pará, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Aparecem com aviso laranja perigo na tarde desta quarta-feira, regiões da Bahia, Maranhão, Piauí, Santa Catarina, além do Distrito Federal. Os novos alertas apontam ainda temperaturas 5 graus acima da média por período maior do que 5 dias. A previsão de calor intenso agora se estende até domingo, em alguns estados acima de 40 graus. E a NASA diz que o oceano está com febre devido ao aumento recorde de temperatura na superfície. Segundo o Serviço Meteorológico, o Caribe registrou o verão mais quente na história, com águas em torno de 30 graus e meio, o que afeta a vida marinha e pode ajudar a formação de furacões na região. A NASA publicou um artigo intitulado O Oceano está com Febre, que explica que em março e abril as temperaturas médias da superfície do mar ultrapassaram os níveis mais elevados que tinham sido observados no registro de dados mantido pela Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos. O texto afirma que em agosto foram encontradas anomalias na temperatura da superfície do mar e é notável que algumas áreas dos mares do planeta tiveram temperaturas quentes superiores a 3 graus Celsius. Além disso, são mencionadas mudanças de temperatura nas águas do noroeste do Oceano Pacífico, próximo ao Japão e do nordeste, próximo à Califórnia e Oregon, nos Estados Unidos. Da mesma forma, diferentes temperaturas foram registradas nos oceanos Índico, Ártico e Antártico. Porto Rico não foi exceção à onda de calor global que está ocorrendo. Desde junho, o Serviço Meteorológico Nacional americano confirmou novos recordes de temperatura com índices de calor de até 46,6 graus. Alertas de calor extremo começaram a ser emitidos e não pararam desde então. Ainda segundo o Serviço Meteorológico, as temperaturas das águas que circundam a zona de Porto Rico mudaram e algumas alterações já são perceptíveis. Em plena temporada de furacões, na região do Oceano Atlântico, que começou em 1º de junho e termina em 30 de novembro, o aquecimento dos mares pode trazer consequências inesperadas. Os microempreendedores individuais devedores podem ser excluídos do Simples Nacional e ter CNPJ desativado. As novas regras passaram a valer neste mês. Dados do Simples Nacional, levantados até junho deste ano, apontam que 48,56% dos meios estão inadimplentes no Brasil. Entre os estados com mais devedores se destacam o Amapá, Amazonas, Pará, Roraima e Maranhão. Desde o começo de setembro, está valendo a determinação que os microempreendedores individuais que têm dívidas com a Receita Federal e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional que não regularizarem suas pendências podem ser excluídos do Simples Nacional. Segundo a Receita, os inadimplentes recebem os termos e relatórios de pendências. No caso de exclusão, o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o CNPJ, continua ativo. Mas a empresa perde o benefício de recolher o tributo em valores fixos mensais, entrando nas regras de apuração com base no lucro real ou lucro presumido. Durante os próximos meses, os empreendedores que deixarem de apresentar a Declaração Anual Simplificada do MEI por mais de 90 dias também podem ter o CNPJ inapto. Isso significa que as empresas não poderão emitir notas fiscais ou licenças e ter os alvarás cancelados. Além disso, as dívidas passam para o nome do microempreendedor e o CPF do profissional fica restrito, dificultando a obtenção de empréstimos e também de financiamentos. A Índia recomendou a seus cidadãos que evitem viagens a algumas regiões do Canadá. O anúncio foi feito nesta quarta-feira em meio a uma crise diplomática após o assassinato de um líder SIC no país norte-americano. O Ministério Indiano de Relações Exteriores expressou preocupação com a segurança de seus cidadãos em território canadense devido aos crimes de ódio e da violência criminal tolerados politicamente no país. Em um comunicado, a chancelaria relatou ameaças contra diplomatas indianos e setores da comunidade indiana que se opõem à agenda anti-índia. A nota aconselha que estudantes indianos sejam extremamente cautelosos e vigilantes. Na segunda-feira, o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau pediu que Nova Delhi trate com a maior seriedade as acusações de que agentes indianos estariam implicados no assassinato de um líder SIC, o que o governo indiano nega. Harjip Singh Nijar, cidadão canadense, foi morto no oeste do Canadá em junho. A disputa levou a expulsões mútuas de diplomatas. O rei Charles III do Reino Unido começou hoje sua primeira viagem oficial à França como monarca, uma viagem de três dias que busca demonstrar que as bases da aliança entre os países seguem sólidas após o Brexit. Ele desembarcou no aeroporto parisiense de Orly, ao lado da esposa Camilla, onde foram recebidos pela primeira-ministra francesa, Elisabeth Borne. A visita de três dias busca demonstrar que as bases da aliança entre os países seguem sólidas após o Brexit. A agenda é praticamente a mesma que estava prevista para acontecer em março, no que seria a primeira viagem desde a ascensão de Charles ao trono, mas adiada devido a um conflito social na França. O presidente francês Emmanuel Macron e a esposa Brigitte receberam os monarcas durante uma cerimônia no Arco do Triunfo em Paris, onde foi acesa a chama do túmulo do soldado desconhecido. O compromisso seguinte é no Palácio do Eliseu, onde os representantes franceses e britânicos se reúnem. No final do primeiro dia, será oferecido um suntuoso jantar de Estado no Palácio de Versalhes, símbolo da realeza francesa e da sangrenta Revolução Republicana de 1789. Foram convidados políticos, empresários, diplomatas de ambos os países, além do cantor Mick Jagger, o ator Hugh Grant, o escritor Ken Follett, o ex-jogador de futebol Didier Drogba, entre outras celebridades. E de volta ao Brasil, o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, abre as portas nesta quarta-feira para um evento inédito. A arquitetura futurista, projeto do arquiteto espanhol Santiago Calatrava, combina com uma exposição de arte que usa novas tecnologias, incluindo aí a inteligência artificial. Cariocas e turistas vão poder explorar a nova Bienal Rio Arte e Tecnologia, que conta com 70 obras de 30 países. Existem já várias prospecções para o futuro e uma delas é a arte. A arte vai ser algo que vai ser praticamente, digo tudo, mas grande parte tecnológica. Porque onde está se dando a inovação? Onde está se dando o novo? Está se dando com a tecnologia. Por isso que o conceito do novo é exatamente a fusão entre o novo artístico e a inovação. Este evento não é um evento de tecnologia. Ele é um evento de como os artistas criam novas poéticas e novas estéticas a partir da tecnologia. A maioria das obras é interativa, como o Quantum Jungle, do alemão Robin Baumgarten, que convida os visitantes a acariciar com os dedos um grande painel tátil feito de 720 molas cercadas por lâmpadas LED multicoloridas. A instalação, criada em colaboração com pesquisadores da Universidade de Pisa, na Itália, conta com 12 mil lâmpadas que acendem de acordo com o movimento dos dedos nas molas, seguindo um programa de computador que reproduz a equação de Schrödinger, uma das bases da física quântica. Esta é uma visualização científica que fiz em colaboração com pesquisadores e meu trabalho como artista foi torná-la a mais bonita, divertida e lúdica possível, mantendo sua precisão científica. A mostra Nova Bienal Rio fica em exibição até 29 de outubro e conta com seis obras do lado de fora do museu, acessíveis para todos. E essa edição fica por aqui, você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz Duvali. E eu volto no Jornal das 18h30 ao lado de Juliana Dariva. Até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus